Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz, salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Amado e amada de Deus, Jesus perguntou o que queres que eu faça por ti? E o cego respondeu, Senhor eu quero enxergar de novo. E Jesus diz-lhe, enxerga pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, pela força da fé, escancarou-se as portas da vida daquele cego e ele recebeu a graça de começar a ver de novo e por isso seguia Jesus glorificando a Deus. Subirinha de maneira iluminada a direção desta experiência a sabedoria da exortação aos pagãos de Clemente e de Alexandria ao dizer Mas quando és tu, Senhor, que me conduzes à luz e por meio de ti encontro a Deus e por ti abro-me ao Pai, então eu me torno coerdeiro contigo porque não te envergonhaste de me chamar irmão. Uma recomendação, cuidemos de não esquecer a verdade. Afastemos de nós a ignorância e dissipada as trevas que ofuscam como nuvens os nossos olhos, contemplemos o verdadeiro Deus. Elevemos imediatamente a voz aclamando, salve ó luz, pois a nós que estávamos sepultados nas trevas e envoltos na sombra da morte, apareceu a luz do céu, mais pura do que o sol e mais cheia de alegria do que esta vida. Essa luz é a vida eterna e dela vivem todas as coisas que dela participam. A noite ao contrário fugiu da luz que ocultando-se temerosa cedeu lugar no dia do Senhor. Difundiu-se por toda parte aquela luz que não pode extinguir-se e o ocaso deu lugar à aurora. Isto significa a nova criação, o sol da justiça que em seu curso domina todas as coisas e ilumina todo o gênero humano sem distinção, segundo o exemplo do Pai que faz brilhar o sol sobre todos os homens e os aspergem com o orvalho da verdade. Ele transportou, irmão e irmã, o poente para o nascente, crucificou a morte, transformando-a em vida. Sejamos iluminados por esta verdade de fé e de amor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.